E aí galera, bem-vindos que eu estou fazendo o vídeo de hoje em mais um vídeo de Skywars, galera, ele faz tempo de não estar com Skywars e vamos lá, é o seguinte, eu estou no Skywars normal, que a gente tem mais chance de ganhar, é, Skywars, que a gente tem mais chance de ganhar, a gente tem outro mal por aqui, olha só. Não sabia desse balão, eu acho que tem um aqui embaixo, ah, tem sim, boa, espalha e ferro, boa, 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 estamos bem equipados, conseguimos já ir para a treta já e matar a galera, mas eu não sei se eu vou conseguir sobreviver, olha, tem que terminar uma ponta ali já, olha, tem que terminar as pontas, vamos deixar a galera se matar e depois que a galera se matar eu vou para cima, opa, foi um para a esquerda e para a direita e ninguém viu atrás de mim, e rapaz, tem um cara ali full, caraca, o cara está full iron, encantado, Mano, como matar aquele cara? Eu tenho que pegar aquele cara por trás ou algo do tipo? Vai, rápido, volta, tem que ficar de olho se não tem alguém, opa, dá para ir, dá para ir, dá para ir, dá para ir, deixa eu ver, aquele cara não pode me ver, esse cara não pode me ver não, eu quero ir agora. Opa, peguei, peguei, boa, matei, boa galera, peguei um cara super forte aqui, nossa, peguei os itens tudo, vamos comer a maçã, caraca, primeira jogada que faz Skyward, boa no Skyward por 30 anos, é, uma bota encantada, Eficiência 6, é melhor que eu toque isso aqui mesmo, a espada é melhor, boa galera, caramba, repulsão, nunca tinha achado um com repulsão. Bom, estamos bem, finalmente estamos bem, acho que a gente consegue ganhar esse jogo chamado Skyward, depois de 30 anos, é, falta de vitória já está vendo Skyward, triste, triste. A gente tem um Arc Flash, mas a gente tem Bola de Neve, também que é importante, é, vamos lá, dar a volta aqui no mundo, e vamos pegar a galera, tem um ovo, tem uns caras ali com TNT, vamos se aproximar, também tem um carne, vou pegar um carne na mão, estou super bem equipado, mano, esse meu equipamento, mata qualquer um. Opa, e aí cara, bom? E aí cara, bom? Nossa, eu não sei combar mais, matei, boa, nossa senhora, beleza, é, estamos jogando bem, faltam dois caras, eu acho que a gente não deu essa partida, foi fácil até, se for a gente pegar aqueles itens e o resto do pessoal se matar. Ali, o outro cara está do outro lado, vamos para lá, ele está para lá, ok, vamos para lá, eu vi, eu vi, é, não, eu não sei se o cara está ali, eu vi um pontinho correndo para o lado, nessa direção, ali, nossa, o cara se deu muito mal, o cara vai ter que correr. Opa, amigo, ah, ele quer usar o esqueleto contra, ah, ele quer usar o esqueleto em mim, boa, deixa eu pensar, mano, o esqueleto pode ganhar a partida, tem que ter cuidado. Opa, nossa, levei o fechado do esqueleto, cuidado, 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 levei o fechado do esqueleto aqui, e o esqueleto, o esqueleto é bravo, já sei, vou pegar da minha ilha e ir em direção à ilha dele. Nossa, o cara deu a volta ali, opa, deu o refiro do baú, melhor hora para atacar, porque ele vai abrir o baú e matar ele. Ah, não, o cara me deu um olé, o cara me deu um olé, para de saber, para, galera, eu vou para cima desse cara, eu vou tirar o sangue dele, na raiva, que eu estou agora. Ele está dando refiro no baú, mano, eu vou pegar esse cara, estou com medo de esqueleto aqui, pronto, não tem mais esqueleto para brigar não, o esqueleto já morreu já, com hit. É, amigão, mas a briga começa, opa, já vai para longe, já vai para longe, combado com, opa, braços, boa, falta mais um, que é esse cara aqui que eu não sei onde, eu não faço de onde ele esteja. Onde está o cara? Falta um penegrino. Rapaz, onde é que ele está escondido? Deixa eu olhar aqui nas cavernas. Ô, vamos, está aqui? Não está. Eu vi o nick dele, ele está ali, se ferrou, eu vi o nick dele. Vamos para lá. Ele está próximo aqui, olha só, amigão, amigão, mas galera, eu acho que, será que ele está off? Não sei, vamos descobrir então, ou se ele tiver, eu vou ficar muito triste, porque ele foi o último a sobreviver na partida. Ah, ele está off não. É, os apicletas aqui. Oi, amigo. Ele está off. Ah, não, galera, eu não vou matar esse cara simplesmente, não. Vai, pera. É, eu queria matar ele afogado, eu tenho água, não tenho água. Vai, para cá, amigo, nessa direção aí. Isso, boa. Espera aí, boa, cara. Deixa para cá, aqui na ponta. Não! Ah, ele ganhou. Eu não queria ter matado ele lá assim. Putz, que triste. Bom, galera, ficamos no top 1 também de mortos, matamos 4 players nessa partida. E vamos para a próxima. Ok, galera, vamos para a próxima partida. Estamos aqui no modo de times Skywars que tem 30 players e é o seguinte, vamos lá. Ah, os caras pegaram os bolos já. Pelo menos eu peguei a espada, né? Pelo menos eu peguei a espada, estamos bem. Pegar aqui madeira. Se o cara tiver pego a minha madeira. Ele trocou bota para mim. Ah, obrigado, cara. Obrigado. Por que só tem ele e não tem? Ah, não é o Skywars Mega... Não é o Mega Skywars. Esqueci de botar o Mega Skywars. Esse é aquele Skywars que tem duplas, que é o modo insano. Dá para perceber porque esse cara foi legal comigo, né? Tem um bola de neve aqui. O cara está indo para o meio. Bota o trajeiro, então. Ué. Estamos no meio. Boa. É... Opa. Opa. Quase que eu caía. Ô, o cara aqui. O cara aqui. Nossa. Nossa, dois caras aqui. Matei um. O cara não tem que matar esse cara. Mano, o cara não tem que matar esse cara. Boa. Deixa comigo. Boa, cara. Boa. Jogamos bem, galera. Beleza. Opa. Acho mais um aqui. Um Fujima, um Fujima, um Fujima. É um time forte. Opa. Ô, peguei. Está aqui na lava. Está aqui na lava. Vai, galera. Vai, galera. Vai, galera. Nossa, eu morri. Mano, o que aconteceu? A gente conseguiu matar alguém? O cara está aqui em cima. Olha, caraca. Quanto de vida ele ficou. Eu não sei se conseguiu matar. Olha aqui. Nossa. O cara deu double kill e ele morreu. Mas ele morreu. Beleza. O cara do meu time matou. É, a gente conseguiu fazer uma coisa decente, galera. Vamos lá para a próxima partida e ver se a gente consegue ganhar. Ok, galera. Estamos aqui no Scowards Team. Ai, meu Deus. Opa, peguei a espada. Beleza. A gente está no Mega Scowards. Que é o Mega Scowards que não tem um monte de player. Opa, peguei a flecha. Abraço. Opa, peguei a flecha. Amigão, você não vai fazer nada sem a flecha, não. Ou você me dá a flecha aí ou você não faz nada. O ruim é que é negociar com a galera, porque a galera não vai querer dar a flecha. Filha da mãe, eu queria tanto ter a flecha. O cara pediu aí o bowl. Vou dar o bowl sim na cara dele. Tem bowl não. Aqui não tem bowl não. Aqui não tem bowl não. O bowl é meu. Não sei nada disso não. Não é para mim não. Olha o cara que estava me estranhando ali. Não é para mim não. Não tem bowl nada aqui não. É, será que eu consigo pegar ferro? Vamos pegar ferro então. Não consegue pegar alguns itens. Fazer até espada de, não, armadura. Deixa eu ver se aqui não é void, beleza. Estava fazendo uma picareta. Estava fazendo uma picareta de ferro para a gente pegar o diamante. Fazer rápido, né? Opa, treta. Ouço, treta. Caraca, flecha de fogo. Nossa, mano. Os caras tacando água ali, senão eu ia morrer. Ok, eu tenho que pegar madeira aqui. Aqui tem um crafting table já. Dois ferros. Ah, mano. Ovo, ovo. Espera, espera. Mano, eu quero ver quem vai passar essa ponta agora. Espera. Errei. Mano, ah, caramba. Galera, errei todos os ovos. Se eu tivesse o arc flash, eu tinha conseguido passar. Conseguido, não. Tinha proibido eles de passar, né? Porque passados já estão passando. Ok. Agora eu tenho diamante. Eu tenho a picareta, posso pegar o diamante. Vamos rápido. Dois diamantes já também. Boa. Não mudou em nada. Os caras brigando aqui. Eu sempre gosto de ficar no meio da treta. Opa, tacaram a poção vendendo. Caramba. Calma, time. Calma, time. Eu tenho poção de... Acho que isso é o fogo de regeneração. É, mas acho que minha poção não vai ajudar tanto. Opa, treta ali. Vai, cara. Você consegue. Ai, atirei-me, não. Alguém entrou em mim. Deixa eu ver. Vamos pegar esses férus, então. Fazer alguns itens de ferro. É a melhor coisa. A única coisa que eu tenho que fazer é isso, né? Caraca, eu tô... Treta aqui, treta aqui, hein? Mataram o cara aqui. Mataram o cara mesmo. Mano, mataram o cara do meu time. Opa, galera, bom? Tem o nosso... O mocinho tá morrendo! Socorro! Opa, time, calma. Time, calma. Pra quem posso tomar aqui pro time. Eu peguei o arco do cara. Ah, minha amiga. Agora que a brincadeira vai começar. Opa, amigo. Braço, já corre, já corre. Acabou a flecha. Volta. Tem mais uma flecha. Ganhei uma flecha mágica agora. Mano, meu tempo tá cercado. Vamos proceder. Mano, meu tempo tá cercado. Galera, o que eu faço? Será que se eu ficar no shift aqui dentro vai ser bom? Ah, os caras tão aqui. Vamos ter que sair daqui. Galera, ou eu saio daqui e eu morro. Galera, deu muito ruim. Meu time vai morrer. Meu time morreu? Morreu. Caraca, galera. Meu time morreu. Os caras devem estar atrás de mim aqui. Eu não posso tirar o shift. Se eu tirar o shift, eu morro. Dá uma tensão agora. Opa, matou mais um ali. Olha os caras lá em cima. Tem dois caras. Eles devem estar muito bem equipados. Daqui a pouco vai ter refil do baú. Então vai ser a minha única chance de ganhar. Vai ser o refil do baú. Os caras tão brigando com flecha. Será que eu consigo subir? Tem que pegar bloco. Opa, ouro. Será que vocês sentiram a minha presença? Não sentiram. Caramba, mano. Estão aqui. Eles devem estar encantando agora. Dois caras. Mas esses são os caras do meu time. Eu estou com medo deles. Isso é engraçado. Mas não são. São meus inimigos. Eu espero, né? Opa. Dez segundos. Não, dez minutos. O jogo vai acabar. Então a gente tem dez minutos para sobreviver. Meu Deus. O cara está com a pérola. Boa, 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 boa. Ele vai ter refil do baú. Ele pega o zito aqui rápido. Boa. Vamos fechar aqui as passagens. Dez segundos vai ter refil do baú. Vamos esconder. Vamos protegendo a nossa saída. Beleza, refil do baú. Opa, ele não consegue. Tem que pegar item rápido. Vai. Petoral, calça. Calça. Bota. Já tenho bota. Comida. É bloco. E vamos sair daqui. Vamos sair daqui que os caras vão vir aqui pegar os baú. Mano, onde é que os caras estão? Os caras sumiram. Sumiram. Vamos ficar de olho. Vamos tentar sobreviver ao máximo. Não tem ninguém aqui, galera. Tudo vazio. Ok, um arco. Eu já tenho um arco. Flecha. É bom. Opa, ali, ali. Agora. Ai, mano. Minha chance era agora de acertar. Baldo de lava. Ótimo. Preciso disso aqui. Picareta vai ser bom. Será que eles me viram? Eles estão indo brigar com os dois caras do outro lado lá. Caraca, vai ser uma treta louca ali. Vamos evitar. Vamos fazer o que a gente está fazendo certo aqui. A gente não está morrendo. A gente não está brigando. A gente está sendo os caras da paz. Tem capacete aqui melhor? Não tem capacete melhor. Opa. Vamos subir. Vai ter a briga agora. Aquele cara está super equipado. Está com full diamante. Deixa eu ver se eu tenho uma poção boa. A gente tem só o fogo. Não vai mudar nada. A gente só... Vamos tomar ela aqui. Veneno, regeneração. Boa. Veneno, regeneração. Vai ser bom. Se eu conseguir tacar a poção de veneno. Lava. Não errar um combo, eu ganho. Vai ser difícil. Vamos tentar a flecha ali em cima da cabeça do cara. Acertei. Nooo. Ele vai procurar quem entra a flecha nele. Bom, faltam... Tem oito times restantes. Tem player pra caramba vivo ainda. E eu vou ter que movimentar. Tem que movimentar. Porque movimentação é igual a sobrevivência. Vamos dizer o nosso grande amigo Bear Grylls. Regeneração. Boa. Deu refil novo. E aqui tem capacete. É, bota não tem bota. Bola de neve. Bfc bom. Bloco, bloco, bloco. Bota mais bloco, melhor. Rapaz, eu tenho que... Será que conseguiu me encantar? Vamos tentar encantar aqui, galera. Ah, mano. Não me invitaram. Não tem espaço pra nada. Boa. Caraca, eu quase caí. O Scourge aqui, épico. Ia acabar morrendo pra queda e ia ser muito triste. Pra acabar vindo em cima de mim. Vamos tentar fazer minhas coisas rápido, então. Encantar o peitoral. Proteção com o Projector. Isso foi muito ruim. Inquebrável, meu Deus. Proteção. Aí, beleza. Pelo menos aqui foi proteção. Tem outro peitoral aqui. Vamos encontrar outro peitoral, então. Proteção, boa. Proteção, proteção. Inquebrável. Aqui, proteção. Beleza, vamos lá. Opa, tem um cara aqui. Opa, tem um cara aqui. Mas o cara caiu. O cara caiu! Nossa, vi um cara ali, mas ele caiu. Tem um time ali. E aí, galera. Bom? Feito eu, então. Essa galera não vai conseguir me matar, hein? Tem dois caras ali. Cinco times restantes. Não é possível a gente ganhar. Só, só... Só a... Calma, calma, calma. Só a gente precisa fazer as coisas com calma. Pô. Tá longe. É, até agora eu vou economizar a flecha. Não acaba gastando à toa. Os caras estão ali na mesma estratégia, mano. Sempre de olho nessa direção. Acho que eles vão vir pra cá. Bom, ele não vai gastar nenhuma flecha. Eu também não vou deixar ele gastar uma flecha. Vou só... Eita, gastaram uma flecha. Filha da mãe. Last four action desflash dele. Sunday death. Que isso? Galera, eu nunca cheguei nessa fase do jogo, não. Mas Sunday death não deve ser uma coisa tão legal. Caraca, tem um dragão destruindo tudo. Mano, tem um dragão destruindo o jogo. Acertei a flecha ali. Tem um dragão, um ender dragon num jogo. Ô, esses caras estão fodendo. Eu acho que esses caras matam o ender dragon, hein? Aqui, peguei. Lava. Lava. Taquei lava nos caras. Boa, boa, boa. Sobrevente, sobrevente. Ai, eu fechei aqui. Nossa, eu tenho que matar pelo menos um. Pelo menos um pra garantir uma coisa boa. O cara atrás vai morrer. Matei um. Matei um. Boa, matei um dos fodimãs. Caraca, galera. E aí, tá aqui apostando, vindo no outro. O outro cara tá pegando fogo. Deixa eu ver aqui. O cara que tá 64% aqui. 64% da ajuda dele. Matei um e meio. Caramba, galera. Mas, então, é isso. Não deixa eu ver pra que vocês tenham gostado. Gostou seu like aí embaixo. Fiquei abaixando pra no canal. Mas chegamos numa fase final, né? Faltaram quatro times restantes. Pouca gente. Seis players restantes. De cem. Mas, então, é isso, galera. Valeu, beijos e até mais. Fui.